oi turma tudo bem com vocês espero que estejam bem se cuidando espero que estejam bem se cuidando, espero que esteja todo mundo bem correndo no Koronga espero que ninguém tenha ficado doente nesse período, se ficar, se cuide, espero que esteja todo mundo bem me perguntou, mas eu estou bem, tirando o excesso de quilos que eu estou acumulando, o excesso de matéria que eu estou acumulando nesse período de pandemia de resto eu estou bem, nas últimas aulas, na última hora a gente teve a correção do simulado mas antes do simulado a gente estava já estudando a parte de ondas então a gente viu que as ondas são esse fenômeno físico que se refere a esse processo de transporte de energia mas não transporte de matéria então todo fenômeno físico que a gente tem um transporte de energia mas que nunca ocorre o transporte de matéria a gente caracteriza isso como ondas então as ondas na física são os fenômenos que a gente tem um transporte de energia e a gente viu que a gente tem dois tipos, dois grupos de ondas a gente tem as ondas, as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas que era a principal característica que diferenciam as ondas mecânicas das ondas eletromagnéticas ambas essas ondas elas são, elas transportam energia nunca a matéria mas qual é a diferença? o que viu é que as ondas mecânicas são ondas que elas só conseguem se propagar em meios materiais ou seja, elas precisam de um meio para se propagar seja o ar, seja a água, seja o solo, seja uma rocha, seja um corpo, seja uma barra de ferro então as ondas mecânicas elas só se propagam se tiver um meio onde elas se propagam nesse meio elas não vão transportar energia nesse meio elas não vão transportar matéria elas vão apenas transportar energia que é o caso das ondas do mar, que é o caso das ondas sonoras elas só se propagam no meio então vocês escutam os sons ao nosso redor porque os sons estão se propagando no ar a energia vai sendo transmitida a partir da vibração dos átomos que compõem o ar os gases, tudo que está ao nosso redor então as ondas do mar ou seja, você pula na piscina e forma aquelas oscilações na água na superfície da água, elas são ondas então eles estão tendo transporte de energia mas não transporte de matéria essas são as ondas mecânicas elas só se propagam no meio material elas precisam de um meio material para se propagar elas podem se propagar mais rápido ou de forma mais lenta dependendo do meio então o meio influencia na velocidade de propagação das ondas principalmente das ondas mecânicas as ondas eletromagnéticas, diferente das ondas mecânicas elas podem se propagar através de algum meio mas elas não precisam de um meio para se propagar ou seja, as ondas eletromagnéticas elas conseguem se propagar na ausência de matéria então é o que a gente afirma que elas conseguem se propagar no vácuo ou seja, no espaço no espaço que não tem boa parte do espaço ele não tem matéria ele não tem um meio material mas em uma ciência as ondas elas conseguem se propagar a partir do vácuo ou seja, as ondas eletromagnéticas elas não demandam um meio físico para se propagar então a gente tem como exemplo de ondas eletromagnéticas a luz então por isso que a luz ela chega a luz do sol chega demora lá seis ou oito minutos para chegar aqui na Terra ela chega porque mesmo na ausência no vácuo na ausência de meio material que é no espaço como ela é onda eletromagnética ela consegue se propagar nesse meio então é por isso que a luz consegue chegar aqui na gente então a luz é um caso de uma onda eletromagnética os micro-ondas são ondas eletromagnéticas o raio-x não é o espectro da luz de forma geral o raio-x infravermelho as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas então é por isso que se enviar um sinal de onda de rádio para o espaço por exemplo, se tiver um sujeito lá na estação espacial e você envia da Terra uma onda de rádio para ela eles conseguem captar agora uma onda sonora eles não conseguem captar se você envia daqui uma onda sonora então eles captaram um espaço de onda sonora eles não vão conseguir porque assim que sair da atmosfera esse som não vai mais conseguir se propagar porque não existe um meio material para eles propagarem que é uma característica das ondas mecânicas então a gente viu que essas ondas precisam de uma fonte geradora ou seja, a gente precisa que tenha um pulso e esse pulso periódico ele vai formar essas oscilações no meio e esse transporte de energia então a gente viu lá na aula passada mostrei um exemplo de um lado do rapaz balançando a corda a corda esticada enquanto ele vai fazendo os movimentos lá com o pulso ele vai gerando oscilações e se essas oscilações elas permanecem a gente vai formar uma onda periódica ou seja, o que a gente chama de algo que é periódico que é alguma coisa que acontece em ciclos então, por exemplo, a gente disse que as fases da lua a lua tem um ciclo periódico porque a gente tem sempre aquela formação da lua nova, crescente, linguante, cheia então a gente disse que esse ciclo da lua é um ciclo periódico que ele vai seguindo perigos processos de rotação do planeta, translação por aí vai também são coisas periódicas são coisas que vão acontecendo periodicamente ou seja, ao longo do tempo ela vai se repetindo então as ondas periódicas são ondas que suas oscilações elas vão se repetindo ao longo do tempo então na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a relação entre frequente e período mas antes de começar a falar sobre frequente e período propriamente dito então como eu vinha a falar só para a gente poder relembrar um pouquinho porque como teve simulado depois a gente saltou para correção do simulado então ficou essas duas semanas para não ficar para tentar relembrar e entrar nessa parte de frequente e período então essas ondas periódicas que vão acontecer se repetindo ao longo do tempo enquanto houver uma fonte geradora dessas ondas então essas ondas periódicas elas vão executar essas oscilações periodicamente ou seja, elas vão se repetindo em intervalos de tempos iguais como a gente pode observar nesse esquema aí então você veja que elas vão repetindo suas oscilações ao longo do tempo então essa imagem aí essa figurazinha que a gente tem na tela ela representa uma onda periódica se propagando ao longo do tempo pode ser uma corda pode ser qualquer outro tipo de onda há a figura também na amostra aí para a gente relembrar que esses pontos que são os pontos mais elevados da oscilação são o que a gente chama das cristas então esses pontos mais altos da oscilação são as cristas e os pontos ou seja, e os pontos mais baixos são o que a gente chama dos vales dos vales então abaixo desse eixo pontilhado aí que seria o eixo do equilíbrio ou seja, quando não está ocorrendo a oscilação como é que essa linha estaria é sem oscilação é importante também falar ressaltar que esses pontos eles vão oscilando de acordo com essas fases que apresentam em cada instante então veja que os tamanhos são idênticos todo o vale vai ser idêntico porque aí a gente está tratando de uma onda periódica ou seja, as suas cristas e vales vão permanecendo os vales são esses pontos que estão mais baixos da oscilação são os pontos mais baixos da onda então os cristas e vales são estruturas que são análogas ou seja, um oscilo em concordância com a sua fase anterior então a amplitude da onda que é essa altura ou seja, essa distância entre esse ponto de equilíbrio e a crista ou entre esse ponto de equilíbrio e o vale é o que a gente vai chamar de amplitude então a amplitude das cristas são idênticas na amplitude do vale então se, por exemplo uma questão ela informa a amplitude do vale e pergunta qual é a amplitude da crista é a mesma que a do vale porque a gente tem uma onda periódica ou seja, essas oscilações elas vão permanecendo iguais até que a fonte dessas ondas ela cesse a fonte de energia dessas ondas cesse ou que ela aumente ou diminua essa energia aí a gente vai ter uma alteração das oscilações mas após essa alteração e mesmo diminuindo ou aumentando essas cristas e os vales elas vão permanecendo do mesmo tamanho de acordo com a energia que é fornecida e aí lembrando lá que já que vamos falar um pouco de frequência de período lembrando lá que o período de uma onda é o que a gente disse que é o intervalo de tempo para que cada ponto do meio para onde a onda se propague executa uma oscilação completa ou seja, o período é o tempo que uma onda gasta para ela fazer uma oscilação completa ou seja, fazer uma crista inteira e um vale inteiro então o tempo que a onda gasta para formar uma oscilação inteira ou seja, uma crista inteira e um vale inteiro então ela sobe e desce por inteiro a gente chama isso de período o período geralmente ele é representado pela letra T T maiúscula não é para diferenciar do tempo normal do tempo segundo horas então o período que é o tempo que uma onda gera uma oscilação inteira a gente representa pelo T maiúsculo já a frequência que a gente representa por esse F minúsculo geralmente infinitálico quando é possível então a frequência de uma onda é o número de oscilações completas que cada que ocorre em cada ponto do meio dessa onda ou seja, onde está se propagando por um dado de tempo ou seja, quantas oscilações são feitas em determinado intervalo de tempo então em um minuto quantas oscilações são feitas por uma determinada onda certo então você sabe lá o período quanto tempo ela demora para realizar uma oscilação inteira então em quantas outras ondas ou seja por exemplo a onda ela realiza ela tem um período de um segundo então quer dizer que ela oscila ela faz uma oscilação completa uma crise do vale inteiro em um segundo e qual vai ser a frequência se eu falar em dez segundos qual é a frequência dessa onda então a gente vai ver que ela quer saber em dez segundos quantas oscilações ela faz então se eu sei que ela faz uma oscilação inteira em um segundo em dez segundos ela vai fazer dez oscilações certo então a frequência de uma onda é o inverso do seu perigo certo o que eu quero dizer com isso então eu quero dizer com isso aqui se eu sei qual é a frequência eu sei que o período é o inverso da frequência então por exemplo por isso que eu estou representando aquele esquema que a frequência é igual a um que é o intervalo de tempo por exemplo um segundo sobre a o período certo e eu sei que e aí o período é o inverso se eu sei o período o período ele vai ser igual a um sobre a frequência um período ele é representado em unidade de tempo que é segundos então o T é representado como é o tempo ele é representado geralmente em segundos e a frequência é representada em uma unidade que a gente chama de hertz que é esse HZ aí os hertz eles podem ser a gente pode ter a variação dos hertz quilohertz que são mil hertz gigahertz que são um milhão de hertz e aí por aí vai no sistema então no sistema internacional de medidas a frequência a gente utiliza em hertz tem essas variações quilohertz gigahertz megahertz mas a gente utiliza para o sistema internacional de medidas quando a gente vai trabalhar com as frequências a gente utiliza o hertz então por exemplo quando um computador tem 4 gigahertz seu processador tem 4 gigahertz eu estou dizendo que ele processa 4 milhões de informações por segundo então o período ele inverso a frequência certo então se eu sei a frequência de uma onda eu consigo calcular o período dela porque é só fazer o inverso certo então se eu sei que a frequência é de 1 hertz eu consigo descobrir o período o período inverso de 1 e por aí vai então o comprimento de uma onda ele vai ser como a gente viu ele é representado pela distância entre duas christians ou dois vales e a partir dessa dessa informação a gente consegue fazer calcular as frequências e os períodos de uma onda então por exemplo uma coisa que é importante para a gente conseguir saber se uma onda ela tem teoricamente sem valores a gente consegue ver essa relação ou seja entre período essa relação inverso entre período e frequência então o período é o tempo que ela gasta para fazer como eu falei para vocês o período é o tempo que a onda gasta para fazer uma oscilação completa ou seja um vale inteiro uma crista e um vale inteiro então veja nesse esqueminha aqui quanto maior a frequência ou seja o que a frequência é o número de oscilações por intervalo de tempo quanto maior a frequência mais oscilações a onda faz em um enorme intervalo de tempo então por exemplo nesse primeiro aqui que está aqui perto de mim a gente veja que como a gente tem muitas oscilações você tem uma alta frequência se você tem uma alta frequência você tem um período menor lembre lá o período é o tempo que ela gasta para fazer uma oscilação inteira certo se você tem uma alta frequência ou seja se ela faz muitas oscilações por um unidade de tempo por um segundo por exemplo significa dizer que o período ou seja que o tamanho dessa onda ela é mais curta então se eu vejo essa onda aqui que diz que ela apresenta uma alta frequência se ela tem alta frequência o inverso que é o período é menor ou seja ela tem um período curto um período pequeno e uma alta frequência então se a gente vê lá na primeira no primeiro esquema lá na esquerda você veja que ela tem uma frequência menor porque ela faz menos oscilações aqui o eixo é o tempo certo e o eixo e o eixo é a amplitude ou seja o tamanho das crises dos vales então se a onda tem ela faz poucas ela tem uma baixa frequência ela faz poucas oscilações e o intervalo do tempo significa dizer o que que ela tem um período maior ou seja o tempo o tamanho das oscilações é muito maior ou seja esse período da onda é maior então por isso observando esse esquema aqui a gente consegue entender que essa relação diversa entre frequência e período então se você tem uma onda que tem uma alta frequência você sabe que ela tem um baixo período se você tem uma onda que tem uma baixa frequência significa dizer que ela tem um alto período ou seja ela demora mais tempo baixa frequência ela demora mais tempo para fazer uma oscilação inteira em onda de tempo em um segundo se ela tem uma alta frequência significa dizer que o período ela é menor ou seja que ela vai fazer uma oscilação completa em um menor período de tempo certo então é outra forma aqui então se você pega uma questão que traz uma imagem dessa que tem uma alta frequência você já consegue afirmar com certeza que ela tem um baixo período ou se você pega uma questão que mostra aquela que ele tem um primeiro esquema lá você vê que ela demora mais tempo para fazer a oscilação você sabe que ela tem um período longo mas ela tem uma frequência baixa então se você sabe a frequência você sabe o período porque a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência certo então é e se se uma questão exige um cálculo de frequência se ele diz o período se uma questão lhe diz o período você consegue calcular a frequência se uma questão lhe diz a frequência você consegue calcular o período a partir dessa formulazinha aí então a frequência é igual a 1 que é a unidade de tempo sobre o período frequência é a medida de hertz ou se você sabe o período você sabe que o período se você sabe a frequência você sabe que o período vai ser 1 que é a unidade de tempo sobre a frequência Período medida em segundos, que é a unidade de tempo Período, o número de Quanto tempo a onda demora Para fazer uma oscilação Frequência medida em hertz A frequência pode ser medida Também na outra unidade Que a gente chama de rotações por minuto Certo No sistema internacional De medidas a gente utiliza O A gente utiliza O hertz Mas pode por acaso na vida Aparecer essas rotações por minuto Vale Ressaltar Que frequência e perigo são Grandezas físicas escalares Ou seja, elas não são grandes vetoriais Ela não interessa a direção em nenhum sentido Então elas são Grandezas físicas escalares Que se relacionam com a Com a rotação de objetos Que executam esses movimentos circulares Que é esse processo de produção de onda Então Então só para a gente poder fechar essa parte aqui Então a frequência Ela vai ser definida como O número de voltas O número de oscilações De um objeto Que se trata de um objeto circular E um intervalo de tempo Que também pode ser Essa definição de quantidade de ondas Geradas em um tempo específico Então quando a gente está falando desses movimentos circulares A gente pode falar dessa rotação por minuto Então um objeto circular Ele executa uma rotação por Um movimento circular incompleto Com 60 RPM Ou seja, 60 rotações por minuto Então no sistema internacional de medidas A unidade que defende essa frequência Da rotação por segundo É o Hertz Que foi em homenagem ao físico alemão Que é o Erich Hertz Que desenvolveu esses trabalhos relacionados A radiação eletromagnética Que tem um dos eletromagnéticos Então por exemplo Um objeto que executa um movimento circular Com frequência de 60 Hertz Significa dizer que ele completa 60 rotações por segundo Ou seja, ele tem 60 RPM Então dá para transformar as unidades de Hertz em RPM Fazendo a multiplicação A divisão por 60 Então se você quer transformar de RPM para Hertz Você divide por 60 Se você quer transformar de Hertz para RPM Você multiplica por 60 Essa é uma informaçãozinha que eu estou dando aqui Mas a gente vai trabalhar sempre com Hertz Mas por um acaso da vida Vocês pesquisando e acharem alguma questão Que envolva isso Aí já estou dizendo essa dicazinha para você Então para transformar de RPM para Hertz Você divide por 60 Para transformar de Hertz para RPM Que é rotações por minuto Você multiplica por 60 E o período Para a gente fechar essa partezinha O período é É como eu falei É o tempo que ele demora para completar um ciclo Então por exemplo Então por exemplo a transação da Terra Tras 25 dias A rotação 24 horas A volta completa do conteúdo do relógio de 12 horas São movimentos periódicos No caso aí são movimentos periódicos circulares Então como eu falei para vocês A unidade de tempo que a gente calcula o período São segundos Então vamos pegar aqui Outra coisinha importante Que está relacionada com A gente sabe da frequência Ou o período de um movimento A gente consegue calcular A velocidade de uma onda Certo? Então por exemplo A velocidade da onda Ela pode ser A velocidade da onda Ela pode ser igual a Esse lambda aí Que é esse y Que é o comprimento da onda Vezes a frequência E a gente pode também calcular Então se eu sei O comprimento de uma onda Que é a distância entre duas fechas Ou entre dois vales E se eu sei a frequência de uma onda Eu consigo calcular A velocidade daquela onda Então a velocidade de uma onda Vai ser igual ao comprimento da onda Vezes a frequência Ah, eu sei a velocidade da onda E sei o período Como é que eu calculo o lambda? Então o comprimento da onda Vai ser igual a velocidade da onda Vezes o período Então eu posso Tanto utilizar a frequência Quanto o período Para fazer esse cálculo de velocidade Então a velocidade Ela depende exclusivamente do meio E a frequência da fonte Certo? Ah, professor Eu preciso decorar Essas duas fórmulas Não Se vocês lembrarem Dessa fórmula aqui Que velocidade é igual A comprimento de uma Vezes a frequência E se vocês sabem Que frequência É o inverso Do comprimento de uma onda Vocês conseguem fazer Por exemplo Eu sei o período Eu sei o comprimento de uma onda Eu sei a velocidade da onda Mas eu não sei a frequência Eu sei o período Então eu posso fazer Eu posso variar Essa Vezes ela em cima Que frequência é igual a 1 Sobre o período Então se a questão Me der a velocidade Me der o comprimento de uma Me der o período Mas não sei a frequência Então para calcular a frequência É só substituir aí na forma Velocidade da onda É igual ao comprimento Vezes 1 sobre t Porque 1 sobre t É a frequência Então Aí vai depender de questão Para questão Vocês podem variar Essas formulazinhas Para calcular Então Por exemplo aqui Vamos pegar aqui Uma questãozinha aqui Para a gente poder entender Como é que a gente faz isso Então a gente tem por exemplo Aqui uma onda periódica Se propaga com frequência De 20 hertz Então a questão Deu a frequência Em um certo meio Um segmento dessa onda Aparece na figura Determina sua velocidade De propagação Então ele está dizendo Que aquele segmento ali É de 9 centímetros Ou seja Ele está dizendo Que o comprimento De um vale É de 9 centímetros Certo? Veja aqui na questão Veja que o comprimento Da onda É uma oscilação inteira O comprimento de uma onda É um vale inteiro Ele representa A distância De um vale inteiro E uma crista inteira Aí a questão Ela deu só O comprimento do vale Como eu sei Que a oscilação De um vale inteiro E uma crista inteira São iguais Eu consigo saber Qual o tamanho Qual o comprimento Dessa onda Qual é o lambda Então Eu sei que a frequência É de 20 hertz 20 hertz Uma questão Já me disse Que a frequência Eu quero saber É a velocidade de propagação Então a questão Já me disse Que a frequência É de 20 hertz E ela me disse Que esse trecho De um vale Compreende A 9 centímetros Mas aí É metade Do comprimento De onda Esse 9 centímetros É metade O que é O comprimento De onda É uma Uma oscilação Inteira Ou seja A distância Entre duas cristas Ou entre dois vales Ou a distância Que a onda Percorre Entre uma crista Inteira E um vale inteiro A questão Isso é um cuidado É que muita questão Ela faz isso Para confundir Ela traz só Uma parte Do comprimento Da onda Ela só trouxe A metade Do comprimento Da onda Porque ela só trouxe Metade da oscilação Ou seja Ela só trouxe O tamanho De um vale Que é de 9 centímetros Mas o comprimento Da onda Tem que ser Uma oscilação De uma oscilação Inteira Ou seja De uma crista Até outra Crista De um vale Até outro vale Ou uma crista Inteira E um vale Inteiro Então se ele só Deu metade Então eu sei Que é o dobro Então o comprimento De onda Dessa onda Periódica Aqui é na realidade De 18 centímetros Não de 9 9 é a metade Metade da oscilação Então como é Que eu calculo A velocidade Então eu uso A forma Então a velocidade É igual ao comprimento De onda Vezes a frequência Então se ele já Medisse lá Que a frequência De 20 hertz E o comprimento De onda Eu vi que é De 18 centímetros É só multiplicar De 18 vezes 20 Então eu vou descobrir Que a velocidade Dessa onda É de 320 centímetros Por segundo Como essa questão Deixou-me aberta Aí Eu deixei em centímetros Certo Então a velocidade Dessa onda É de 320 centímetros Por segundo Se a questão Pedir para que seja Em metros Por segundo Aí vocês tem que Lembrar de converter De centímetros Para metros Certo Como a questão Não falou nada Aí você pode Fazer e calcular Direto Então a velocidade Da propagação Dessa onda É de 320 centímetros Por segundo Certo Se a questão Falar Ah Determina a velocidade Da propagação De acordo Com o sistema Internacional De medidas Então lembre lá Que velocidade É calculada No sistema Internacional De medidas Em metros Por segundo Então aí vocês Precisam fazer Essa conversão De centímetros Para metros Certo Como a questão Deixou livre Eu fiz direto Então aqui é um exemplo De como a gente Calcula A velocidade De propagação De uma onda Certo Mas a questão Pode também trazer É Como é uma questão Como eu falei Que frequência Está relacionada Com o período Que está relacionado Também com Velocidade da onda Então a gente Então a gente Pode ter questões Que cobrem Tudo isso Ou parte disso Então a gente Tem aqui Essa outra Questão Então a figura Abaixo Representa Uma onda Que percorre Uma corda Com velocidade De 4 metros De 4 metros Por segundo Então ele já Está dando A velocidade Aqui dessa onda Essa velocidade De 4 metros Por segundo Então ele quer Que determine Três coisas Aqui Ele quer que determine Qual é o comprimento Dessa onda Que é o lambda Lá em cima Que está representando De uma crista Até outra crista Ele quer saber Qual é a frequência Dessa onda E essa questão Quer saber Qual é o período Dessa onda Então ele só Deu a velocidade Da onda Que é de 4 metros Por segundo Mas aqui No esqueminha Aqui Do nosso comprimento De onda Ele está dando Aí Que cada trecho De 4 Cada quadradinho Desse aí Ele representa 5 centímetros Então cada quadradinho De 5 centímetros 5 por 5 centímetros Então se a questão Tivesse pedido Qual é a amplitude Dessa onda Por exemplo Aí eu vou saber Que é 5 Qual seria a amplitude 5 centímetros Aí para cima Que é a amplitude Que é a altura Da crista Nesse caso A amplitude Seria de 5 centímetros Porque seria Do ponto de repouso Que seria o meio Até a amplitude Até a crista Então no ponto de repouso Até a crista Ou no ponto de repouso Até o vale A parte mais baixa Então eu sei aí Que a amplitude Se perguntasse Qual é a amplitude Dessa onda 5 centímetros A pessoa Ah professor Por que não é 10 centímetros 10 centímetros Seria a distância Entre a crista E o vale Mas a amplitude Da onda É a distância Entre o ponto de repouso Até a crista Ou do ponto de repouso Até o vale Então eu sei aí Que é amplitude De 5 centímetros Só que a questão Não perguntou Mas se perguntasse Eu diria que era de 5 centímetros E ele disse Que cada trecho De um decinal horizontal É de 5 centímetros Certo? Só que aí Esse 5 centímetros Ele não é o comprimento Total da onda Por que? Qual é o comprimento Total da onda? De 10 centímetros Porque 5 centímetros É a metade Ele só está falando De metade Da oscilação Certo? Ou seja Ele está falando De De meio vale E de meia De meia crista Então a amplitude É de uma crista Para a outra Então se cada trecho De um decival É 5 centímetros Então o comprimento Dessa onda É de 5 centímetros Mais 5 centímetros Veja São duas dessas unidades Desses quadradinhos Para formar Uma crista inteira Então É uma oscilação inteira Então Veja lá O que está lá O símbolo de lambda Lá em cima Então meia crista Desce o vale E sobe Ou seja Ele gasta Dois desses quadradinhos Aí Então se cada quadradinho De esse tem 5 centímetros É metade De um comprimento De uma onda Então nesse caso Aí a gente vai fazer 5 centímetros Mais 5 centímetros Então o comprimento Dessa onda É de 10 centímetros Igual a questão anterior A questão anterior Deu metade Do comprimento De uma onda Aqui ele está dizendo Também Que cada Umidade Cada quadradinho De esse é de 5 por 5 Então Para se fazer Uma oscilação De tempo O comprimento De uma onda toda Tem que ser De uma crista Para outra Então uma crista Para outra Ou de um vale Para outro vale São dois quadradinhos De esse Então 10 centímetros Agora nesse caso A gente não pode usar Então vamos Começando para calcular A frequência dessa onda A gente não pode usar 10 centímetros Por quê? Porque ele está dando A velocidade Em metros por segundo Então eu preciso Transformar esses 10 centímetros Para poder calcular Frequente e período Eu preciso transformar Esses 10 centímetros Em metros Em metros Porque a velocidade Está em metros por segundo Se a velocidade Estivesse em centímetros Por segundo Eu utilizaria ela Mas no caso Não está Então eu sei Que a velocidade 10 centímetros Representa 0,1 metros Então para eu calcular A frequência Eu uso A forma De velocidade Então a velocidade De uma onda É igual O comprimento da onda Vezes a frequência Então a frequência Que eu quero saber A questão já me deu A velocidade da onda Que é de 4 metros por segundo E o comprimento da onda Eu já calculei aqui A partir da figura Então eu vou botar aqui Que a velocidade é 4 Vai ser igual a 0,1 Tem que colocar em metros Porque a velocidade Está em metros por segundo Vezes a frequência Então a frequência Aqui vai ser o que? 4 dividido por 0,1 Passa o 0,1 Para o outro lado 4 dividido por 0,1 Dá 40 Então eu já descobri Que a frequência Dessa onda É de 40 Hz Como é que eu descubro O período? O período É o inverso Da frequência Então T Que é o período Vai ser igual a 1 Sobre F F é a frequência Então eu já descobri Que a frequência É de 40 Hz Então a A frequência Vai ser O período vai ser T É igual a 1 Sobre 40 Ou seja 1 sobre 40 Hz Aí eu posso deixar Que a resposta Do período É 1 sobre 40 1 sobre 40 Segundos Ou posso dividir 1 dividido por 40 Eu vou descobrir Que o período É de 0,025 segundos Certo? Então a questão Só me deu A velocidade Da onda E me deu Essas informações De meio De que seria Metade do comprimento Da onda Daí a partir Daí se calculou O comprimento total A frequência Utilizando a velocidade E como eu sei Que o período É o inverso Da frequência É só Eu Inverter Então Período é igual A 1 sobre frequência Então aí está Um caso Que envolve Tudo isso Então Espero que vocês tenham Conseguido entender Ficou alguma dúvida Entra em contato comigo Eu vou deixar Aí também Um exercício Está aí em pdf Só sobre ondas Cálculo de velocidade De propagação De frequência De período De elementos da onda Para vocês conseguirem Responder certinho Não ficar com nenhuma dúvida Certo? Se tiver dúvida É só entrar em contato comigo Fiquem bem A gente se vê na próxima aula Tchau Tchau